Olá você inscrito no canal, olá você investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. E as baleias continuam fazendo o seu papel de acumular token. Estou aqui dentro do site CryptoGlobe e a matéria do Francisco Memória traz. Baleia e a XRP movimentam mais de 200 milhões de tokens após período de acumulação. Baleia e a XRP Ledger têm movimentado uma quantidade significativa de tokens nos últimos dias, depois de acumular rapidamente uma porcentagem significativa da oferta da criptomoeda nas últimas cinco semanas. Conforme relatado pelo Dale Hoddle, o serviço de monitoramento de baleias, o Alliant, sinalizou transações em XRP movendo mais de 70 milhões de moedas para a exchange de criptomoedas Bitstamp quando 2022 chegou ao fim, antes de apontar para outra transação movendo quase de 150 milhões de moedas entre duas carteiras desconhecidas. Ambas as carteiras não são identificadas no explorador Bitromp do XRP Ledger e com sua adição descobriu-se que as baleias XRP movimentaram mais de 74 milhões de dólares da criptomoedas em apenas alguns dias. Logo após os 500 milhões de moedas serem desbloqueadas do depósito, na verdade, foram desbloqueadas um bilhão de moedas do depósito, depois foram desbloqueadas novamente um bilhão de moedas, depois foram bloqueadas novamente 700 bilhões, mas esse bloqueio e esse desbloqueio não foram feitos dentro da XRP Ledger, foi uma carteira anônima. Ou desde o bloqueio de um bilhão de moedas, o Allert conseguiu identificar que foi uma carteira anônima da Ripple, mas para onde foram os 700 milhões de moedas ainda não foram identificados. É uma carteira anônima que o Allert ainda não identificou qual é essa carteira. Como o CryptoGlobe relatou, os endereços de baleias no XRP Ledger entre 100 mil e 10 milhões de moedas aumentaram suas participações rapidamente nas últimas cinco semanas, passando de 16,7% da oferta da cripto para 18,3%. Baleia e a XRP começaram a aumentar suas participações no final de setembro e início de outubro, quando o preço da criptomoeda começou a subir, à medida que a Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, e Ribble Labs começaram a procurar encerrar sua batalha legal. No início deste ano, Fred Gellinghouse observou que acreditava que a empresa prevaleceria em sua batalha legal quanto regulador. Nas últimas semanas, várias empresas influentes de criptomoedas, incluindo Coinbase e Blockchain Association, entraram com pedido para apoiar a Ripple. Na verdade, esse pedido foi feito ainda em outubro, quando era possível apresentar o pedido do Amnesty's Brief e Amnesty's Furiae. A Ripple teve 15 pedidos pró-Ripple que a juíza analisatória aceitou analisar. Para a SEC teve dois e, mesmo assim, um foi negado. Então, as empresas se tornaram amigas do tribunal em muito mais quantidade e efetividade pró-Ripple do que pró-SEC. Como o CryptoGlobe relatou, os produtos de investimento em criptomoedas que oferecem a exposição a XRP viram influxos significativos à medida que o caso SEC contra a Ripple começou a ser visto cada vez mais frágil pelos investidores, dizendo que os investidores saíram de XRP quando perceberam a fragilidade que podia ser para a Ripple enfrentar uma agência federal como a SEC. A Ripple resolvendo o processo poderia levar a um choque de oferta de XRP, o que, presumivelmente, levaria a um aumento de preços, já que a demanda permaneceria a mesma, enquanto a oferta acabou despencando. Isso é de acordo com o especialista legal e apoiador do XRP, Jeremy Hogan, que tem acompanhado o caso. Eles estão dizendo aqui uma coisa que é mais do que natural. A oferta de XRP é de 50 milhões de moedas em supply, que está presa lá dentro do scroll do depósito de XRP Ledger, e 50 milhões no mercado, em circulação. Não aumentou esse número, mas a busca diminuiu com o medo causado pela SEC, que fez essa busca diminuir. Acabado o processo, XRP recebendo passe livre da SEC, obviamente, os investores vão vir com toda fome. Claro, XRP é uma moeda que tem muito futuro. Ripple é uma indústria que vai muito longe. E a blockchain XRP Ledger vai ser uma das melhores no próximo ciclo de alta. A blockchain XRP Ledger é fantástica. Você devia estudar mais um pouquinho para entender a amplitude dessa blockchain. E aí, é claro, se a oferta continuar a mesma e vai continuar, pelo contrário, não vai ser nem a mesma, vai reduzir a oferta, porque quanto mais comprarem, menor será o número de moedas. O preço vai subir. É assim que funciona. Vai ter escassez, tudo que é mais difícil de encontrar é mais caro, vai subir. Hogan recentemente avaliou uma decisão do Tribunal Distrital dos Estados Unidos a favor da SEC, contra a rede de compartilhamento de arquivos baseados em blockchain LBRI. O Tribunal LBRI violou as leis de valores imobiliários ao vender seus tokens LBC nativos sem se registrar na SEC. Per Hogan, os resultados poderiam chegar ao mesmo final da SEC, no caso Ripple. vamos lá. Falando de LBRI, vai ter um apelo da LBRI contra a SEC. Jeremy Hogan também sabe disso. O John Ebiton está apoiando a LBRI. E a LBRI muito provavelmente vai apresentar um recurso pedindo um novo processo, pedindo uma reavaliação do processo, apelando contra a vitória da SEC, porque LBRI vai apresentar alguns documentos que ainda não foram vistos pela juíza. Pelo juiz, na verdade. Isso vem depois que os escândalos dentro da SEC explodiram. Escândalo com o conselheiro-geral, escândalo com seu ex-presidente, da Eich Clayton dependendo do FTX. A suposta ligação de Gary Gensler com a família da ex-esposa de Sam Bankman-Fried, a CEO da Alameda. Tem uma ligação íntima ali entre o pai da ex-CEO da Alameda e Gary Gensler, pelo MIT, em Massachusetts, onde Sam Bankman-Fried também foi formado. O pai da ex-CEO da CEO da Alameda, ele foi mentor de Gary Gensler. Então, assim, a oposição está de olho, Tom Emmer, que é um congressista americano pró-criptomoeda, está de olho nisso, e muito provavelmente baseado nisso tudo. a L. Braille pede apelação lá na América do Norte para reavaliarem a vitória da SEC. Tudo isso nesse caminho aí que a Ripple está seguindo para ser vitoriosa ou, quem sabe, um acordo com a SEC para acabar com o processo. Pois é, gente. Cada hora é uma novidade, né? É um mergulho e um flash. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Você que é inscrito, o que você achou desse tema que eu trouxe para você e do comentário que eu fiz aqui no vídeo? É importante a sua opinião, muito importante a sua participação. Eu quero saber se eu estou indo bem. E é você que me avalia. Eu faço esse conteúdo para você. Se você estiver curtindo, está ótimo. Se não, me mostra onde eu tenho que mudar que eu vou providenciar essa mudança. Legal? Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, ativar a notificação, ativa o sininho, que dessa forma o YouTube vai te avisar dos conteúdos aqui do canal. Quando você faz um movimento aqui dentro do canal, o YouTube entende que o conteúdo é valioso e o algoritmo do YouTube permite que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Dessa maneira, o canal chega mais longe e, mais uma vez, você me ajuda. Esse conteúdo é educacional. Jamais aqui será dada indicação de compra ou venda de um ativo digital. Você vai estudar e, por sua conta e risco, a partir de uma análise que você vai fazer, você resolve e responde por sua responsabilidade se você vai investir ou não no mercado de criptomoedas. Se resolver investir, você guarda uma dica. Esse mercado é muito promissor, porém, é perigosíssimo, muito volátil. Então, traga para cá o dinheiro do troco. Aquele dinheiro que, se você perder, não vai fazer falta e nem opender o teu orçamento doméstico. Quem criptomoedas em cinco minutos, tudo pode mudar. É uma honra fazer conteúdo para você. É uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me emprestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Saúde e paz para você. Grato pela presença no vídeo, grato pela parceria, pela aliança, pela confiança. E a gente se vê na jornada. Tchau, próximo vídeo. Tchau, tchau.